O Rio Claro Basquete voltou à quadra para enfrentar o Unifacisa. O time rioclarense foi até Campina Grande e acabou amargando mais uma derrota. Na partida, o Leão até começou bem, marcando uma cesta de três pontos, e seguiu na frente em todo o primeiro quarto, fechando a parcial na frente, em 20 a 27. No segundo quarto, o Rio Claro até chegou a sair na frente, porém, o adversário aproveitou os rebotes para marcar, encerrando a parcial em disparada, 20 a 13. Na terceira e na quarta etapas, também não deu para o time da Cidade Azul. O Unifacisa marcou 23 contra 19 e, de novo, uma diferença parecida, 21 a 19. Fim de jogo, 84 para o Unifacisa e 78 para o Rio Claro. Com o resultado, o Leão se mantém na vice-lanterna do campeonato. Agora, o time encara o Fortaleza, na quinta-feira, ainda fora de casa.